Vamos continuar nossa play aqui que hoje tem bastante tempo para jogar, que sextou, vou ter que aproveitar. Vamos lá. A gente declara guerra aqui nesses ogros, my lord. E a gente vai continuar a próxima vez. Eu descobri que para liberar os outros gênios que eu vi lá na lista de habilidades, eu tenho que realmente completar isso daqui. Então temos que completar nosso objetivo aí, né? E não falta muito, só que uma das coisas que estão no caminho para completar nosso objetivo é esse cara aqui. E eu tenho que, daqui 3 turnos, tirar essa relação com ele, senão não vai dar para a gente fazer a parada. Porque eu não vou querer confederar comigo tão fácil, está na menos 90. Vamos ver, né? Vai querer mudar de opinião. Tem que ter a melhor maneira de fazer esse inimigo mudar de opinião do que força marcial, não é mesmo? É muito rápido que eu posso! Vou fazer um escorpião aqui. Quem quer ver as maravilhas do jino? As pessoas de Arabia, para mim! Esse aqui é chamado de Camelo, esse aqui falou que ele é perito para matar mortos-vivos, então... Eu acho que é uma adição muito boa para esse exército aqui. Alas tem habilidade de fogo, esse exército aqui tem um general de magia de fogo também, então combina bastante. O que é isso ali? Escavação da Recariana, tá certo. Dá para liberar Giseos dos Camelos, que são os Sniper de Camelos, né? É bem interessante essa unidade aqui, eu vou pegar. Liverys, eu não sei o que é. Liverys, enfim. São mais do que meros estábulos, onde eles colocam suas montanhas mais orgulhosas das tribos, onde eles mantêm as montanhas mais orgulhosas da tribo. Eu acho que não tem nada que precisa apressar aqui, talvez só aqui o Palácio do Mago, gostaria de apressar essa construção. Porque a ordem pública não está boa, faz a guarnição aqui. Bom estar preparado. Bom estar preparado. Bom estar preparado. Estou preparado aqui. Meu jardim. Senhor e mestre. Pega só um aqui, né? Para preencher espaço. Devolto a Araby. Se fosse alguma coisa que me buffasse mais entre seus escravos, ia ser bom Não sei se tem aqui, duvido muito que tenha, porque Os seguidores que eu posso fazer são de outras culturas, não vai ter nada para influenciar isso Mas que interessante Vou pegar baixas pós-batalha E Arthur, boa noite, tudo bem? Commander of Jhin Ih, eu tenho caravão para mandar, né? Calma aí, calma aí, calma aí Onde eu vou mandar você? Vamos para cá, é todo território meu, tá tranquilo ali para a gente passar Não vai dar muito dinheiro, mas é honesto Pela, achei que vou lhe enrabar Outra forma também de a gente poder acessar os outros gêneros é através da unidade de tier 5 lá Que é a carruagem dos gêneros, né? Pelo menos a gente vai invocar uma grande lâmpada, alguma coisa assim, imagina Então, coisas bem legais para a gente brincar aí no late game da campanha Ih, olha quem vem lá Vai atrapalhar meu esquema Ai, Volkmar Esse objeto tem pelo menos atacado aqui, a torre negra de arca, né? Martek vai ter rebelião de novo Ó, falou que peito, hein? Tadinho dele Vocês acham que agora não tem muito escravo, então ele está cada vez mais forte Ainda não são um jogador muito forte, mas Vamos ver como é que é esses escorpiões teleguiados aqui, né? Para derrubar esses bichos Para ser perfeito Aqui não tem muita gente E aqui tem um high ground que não vai dar para se tirar muito bem em cartilharia Esse lado aqui estaria melhor mesmo para a gente Então, deixa os escravos na frente Cadê a linha amarela, meu Deus? Acho que é esse bagulho aqui Na verdade, melhor fazer assim Serviões do Sultan Aqui não tem muito espaço, né? Escravos aqui, mas essa rocha vai me proteger do flanco, então é ótimo Aí o restante Fica aqui Vou precisar de lancer aqui, porque nós estamos lidando com ogros Sim, Sultan Warriors of the Sands Warriors of the Sands Serviões do Sultan Eu vou dar alguma coisa visualmente em vocês Não, só que o negócio brilha de forma mágica Commander of the Sands Mounted Warriors Ranged units, Sultan Ranged units, Sultan Warriors of the Sands We serve Like sand and wind Move, dogs What does my Sultan command? We cast death as rain Goin 거기 Fcot steps On forward soldiers Get o e o o o o o o o eu Sim, Sultã. Isso vai ser assim. Enfim-las como o meu Sultã comandou. Como o meu Sultã comandou. Como o vento deserto. O vento de fogo. Para o djinn. Como a sanda e o vento. Sultã comandou. Para o djinn. Nós servimos. Sultã comandou. Como o vento deserto. Servantes do Sultã. Mano e o espelho. Sultã comandou. Sultã comandou. Sim, Sultã. Sim, Sultã. Sim, Sultã. Sim, Sultã comandou. Não consigo ratificar. Sultã ofícia. Sim, Sultã. Mano e beast serve como o meu sultan comandou. Nós servem... Move, dogs! Nós castigamos a morte como fogo. Comandante de Jeans. Comandante de Jeans. Comandante de Jeans. Eles estão fazendo com o seu capitão muito feliz. Comandante de Jeans. Comandante de Jeans. Comandante de Jeans. Você tem a ser histórico. Enquilçam eles. Por um sultan. Nós estamos como uma pedra. Como sand e o vento. Move, dogs! Nós servem... Tudo bem. Hurry. Vamos afetar o inimigo. Então, além do vento sem eles. Para mim, guardias. Música Enquilçam eles. Para o sultan. Nós mortos! Imparo como fogo! Mas o meu sultan cujo! Como feriante do sultan? Serviões do sultan. Se quiser. Se quiser. Como sand e fogo. Como sand. Os santos. Pe Protecters. Sim. Pessoal. I忘am Againstes. Inventada é tudo certo. Vem advogado. Tua... Vem advogado. Vem advogado. Tivemos como batalha, sim, sultã, sim, sultã, os guerreiros dos sãs, para o djinn, nos servimos. Sim, sultã, se você quiser, sim, sultã, os sãs consumem. Os sãs vão se apanhar. Os sãs vão se apanhar, os sãs vão se apanhar, os sãs vão se apanhar, como o deserto. O que vai ser? O que o meu sultã comandou? Os homens de árabe. Sim, sultã. Os sãs vão se apanhar, mas não haverá nada. Os sãs vão se apanhar. Os sãs vão se apanhar. O meu... Isso será assim. O meu sãs vai ser feito. Certo! Certo! Atire! Unleash magic! Warriors of the sands! Warriors of the sands! Dark power! We all witness me in our hearts! We serve! Servants of the sultan! To battle! For a sultan! Demons of the sultan! Demons of the sultan! We stand the sultan! End them! Think about the sultan! Let's see if I can set him here now! Hey tio! Boa noite! It's okay! E não vale tempo não, de boa, de boa, também vai fugir todo mundo, aqui talvez o Gênio alcance, não é o Gênio que está aqui, não vai fugir, esses caras não vão alcançar Vou pegar a reposição Não é capaz de deixar esse acampamento aqui vivo, só para poder fazer exército de mercenários O que você está achando da facção? Maravilhosa Isso aqui é muito bom de jogar, muita coisa para fazer, muita coisa para liberar, muita imersão Encontro de caravana arca negra, de novo essa galera aqui mano A última vez que eu briguei com esses caras aqui foi difícil, mas eu posso aceitar uma oferta aqui, vamos ver Sua caravana é abordada por uma arca negra, parecendo de pirataria, olhando seus escravos eles estão desesperados por qualquer coisa Eles fazem um acordo, eles te dão alguns dos escravos deles e você dá alguns, peraí Eles pegam alguns dos melhores escravos e você leva um dos melhores soldados deles Ah, que boa Pegasus Radiante, essas nobras feras absorvem o calor do sol, transmutando em uma luz queimante que flui através da sua pele como uma chama fumegante Fomegante Wizard Supremo de Araby Põe um canalizador arcano É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia, aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor Então agora a gente vai ter 40% de recarga de poder, infinitamente Pode botar, na verdade, guardar costas Onde quer que seu mestre vai, o azar irá seguir Resistência física 10% e habilidade de passeio ao guardião Que vai aumentar a resistência física do seu senhor de exército aí, quando ele tiver próximo 15% Você pode colocar a capacidade de carga de novo Balanças melhores também, se bem que só para diferenciar vai aqui e aqui em estoques ocultos A caravana contém um espaço oculto para armazenar cereais e frutas, mantendo a comitiva sempre revigorada Desgaste menos 25% de baixas por qualquer tipo de desgaste no exército do senhor Taxa de reposição de baixas mais 2% para exército também O que eu achei aqui é uma surpresinha Não tinha visto o que ele tinha feito emboscada Não poderia resolver, eu perdi só um escravo? Nessa brincadeira? Falava de um guerreiro, né? Tchau Só meu gênero, que quase foi de base Só meu gênero, quase foi de base Vizardo Supremo de Arabia Comandante de Djinns Vitória contra os ogros Essa pessoa, utilizando estratégias de táticas com maestria, eliminou os ogros grosseiros e tontos do tabuleiro Pelo menos de forma temporária Contestou vitória sobre os reinos ogreiros várias vezes Mediria-se mais 5, a outra vai colocar reinos ogreiros para o exército Ok Caixa de quebra-cabeças arabiana É um extremo objeto que permite ao portador manipular os ventos de magia à vontade Alguma coisa... É imprevisível na Arábia Distante Ok, ok Aqui já foi Oásis isolado Quando se viaja pela existência dos desertos de Cambry A água é tão valiosa quanto o ouro Crescimento mais 30 Imune de desgaste provocada pelo deserto para todos os exércitos Imune de desgaste provocada por tempestade de areia Todos os exércitos em provistas adjacentes Bom, também Pega... Pega... Vou pegar mais um arqueiro Esse aqui é interessante Mas o que é mais? Desejos de conquista Nada irá me parar Nem os nortenhos Nem os elfos Nem anões Os lacais do Cedric Ou qualquer um Eu irei governar esse mundo Ou vê-lo queimado nas cinzas em volta de mim Alcanço de movimento em campanha mais 10% Força da arma mais 10% Ao lutar contra anões Elfos negros Humanos Condos vampiros Cosos vampiros E reis da tumba Prazer do senhor Bom É... Esse aqui É... Abençoado pelo sultão Lealdade é recompensada Mas... Mas a... Como é que é? Infidelidade é severamente punida Controle mais 3 Uma província local Ganho de experiência por turno Pra unidade mais 150 Pra todas as unidades do exército Vocês aqui em cima agora... A Árabe Trimble por meu poder As tropas que vocês tem atualmente As tropas que vocês tem atualmente A convenção precisa de combater Grande serra do Árabe Vibla do Árabe Para mim Eu vi que eu posso pegar o troco Pelo global ali barato também Vou fazer isso Vou aproveitar Quem deseja ver As brancas do Jinn? Pelo global a gente vai pegar... Pode ser lanceiro mesmo eu acho Tem que pegar o bobo de um turno Dá pra pegar Aí com isso já dá pra gente brigar Com o Volcomer provavelmente Eu posso aproveitar também Aqui eles andam em outra província Eu vou pegar o... Tem que ficar aqui só escravo Se for que eu usar nele né Então a gente pega outro Tem que pegar o... Tem que pegar o próximo Provavelmente eu pego um desse aqui Mas deixa eu ver qual que é o nome aqui Só pra ver as magias da escola... Única do mod Dos Jinn's Is a Cidade Senhor e Master Referência ao filme do Ditador aí. Quem não assistiu esse filme é maravilhoso, é muito engraçado, recomendo. Você está antes do sultan. Pode ser esse visual simpático mesmo. Eu vou! Você está antes do sultan. Sigma me apresenta. Achei a máscara dele muito pica Fora! Para mim! Vamos melhorar esse porto aqui Corsares e mercadores de todos os caminhos da vida podem ser encontrados aqui Todos focados em uma tarefa, fazer o maior dinheiro possível, não importa como é feito Eu já vou gastar a escrava para fazer instantaneamente, aumentar nossa renda Qualquer coisa que envolva melhorar o Raik, a gente tem que gastar a escrava Porque investimento vale E aí Dorga Tem que pesquisar aqui, como é que eu vou resolver esse BO da nossa Se o Cetra vai vir aqui também Só porque eu preciso pegar essa região vai vir todo mundo aqui, né? Vou descobrir o que eu tenho que fazer para resolver esse BO da minha placa Se for hardware, fodeu, não tem o que fazer Não, foi aquele erro da placa lá tio Os dois monitor apagou, mesma coisa Agora eu já sei que é todos os jogos, né? Então deve ser o driver mesmo Se acontecer de novo eu vou reinstalar mais uma vez aqui E aí eu não vou atualizar, igual das outras vezes Vou deixar do jeito que está Se está funcionando não mexe, não é regra de TI, velho Eu espero que seja mesmo, acho que se fosse a placa ela aconteceria apesar de eu estar jogando ou não, né? Aí aconteceria tipo, sei lá, estou trabalhando aqui, por exemplo Já teve um dia que fiz home office aqui vários dias, na verdade E não dei isso para eu nenhuma vez Então eu acho que é driver mesmo, porque é só quando a gente está jogando E aí Cauã, boa noite, tudo bem? É uma temperatura normal Eu ia até olhar agora, deixa eu só terminar de passar o turno Peraí Vou contar para o programa, deixa eu movimentar as tropas aqui E caralho Assim como o sol acima Mano, eu vou atacar o Mano Volkmar aqui, velho Ele vai me atrapalhar O sol acima O sol acima Para mim Você está antes do sultano Assim como o sol acima Eu os vou errar Senhor e mestre Tem um escravado para liberar espaço Eu preciso botar um herói no exército Você está antes do sultano Você está antes do sultano Os generais magos vão ser bom ter um herói melee para proteger Sócere a Vale A minha placa está a 80 Com o jogo aberto 80, 70 É normal, ela liga o cooler acima de 65 Daí eu não vou matar Acravado, 70 e 80 Eu não vou matar Eu não vou matar Eu não vou matar Vou matar o fogo para o Corsair Eu acho que vou deixar o... Eu acho que vou deixar o... O Clasair do Shig Que só tem escravo Eu acho que vou deixar o... Para a máquina controlar, para ela causar em cima do inimigo, deixa ela bagunçar os caras lá, só isso para que ela não mate meu general né, vou ficar de olho nisso Se não a gente loada e eu controlo todo mundo, só para ficar menos bagunçada a bagunça Fica aqui, depois eu vou atacar com os nossos amiguinhos escravos, ver se a gente consegue perder menos tropa Fazer machucar menos meu general também, porque ele quase mata o meu general A grande vizir da Árabe A grande vizir da Árabe A grande vizir da Árabe Nós cезamos com os animais Sim, Sultân Vizir da Árabe Para mim Vou esperar vir a galerinha aí, vai. Não, ele vai se escondendo. Precisa pegar esse porteiro. Na verdade, não, tio. Achei outra solução na internet. Estou testando, ver se vai dar certo. Para para reduzir o bloque do... Da GPU aqui no programinha do MSI, que é da placa-mãe. Aí vamos ver o que vai dar. Ixi, é quieto, um monte de cavalo vindo aí. Então, aí eu coloquei as configurações para me mandar aqui, vamos ver se vai dar certo. O que é isso? O cara jogando baixo, ele pegando meus carinhos Eu vou ficar bem feliz que eu vou poder voltar a jogar o Deep Rock, porque eu estava me divertindo muito a jogar o Deep Rock E eu não sei se você está se divertindo muito no jogo, tem que parar de jogar ele do nada E no geral voltar a jogar as coisas em paz sem pensar em W.O. E uma viajante Vagra Plata Beasts serve what does my sultan command yes sultan I am not that young anymore I am not that young 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 Like the desert wind It shall be so I am not that young I am not that young We serve End them Death to the enemy Death to the enemy Death to the enemy Servants of the sultan Arranged units, Sultan Forward, Soldiers There will be nothing left Like sand and wind Warriors of the Sands We stand as stone We cast death as rain Trimble before my power Warriors of the Sands As my Sultan commands Forward, Soldiers We serve Move, Dogs If you will it We stand as stone Yes, Sultan Like sand and wind The Sands will swallow them Warriors of the Sands The Sands will swallow them The Sands will swallow them What does my Sultan command? Like the desert wind We stand as stone Move, Dogs Servants of the Sultan If you will it It shall be so There will be nothing left Warriors of the Sands To me As sure as the Sands Yes, Sultan As my Sultan commands We stand as stone With the Sands The Djinns are with me As long as we reach our strength We serve End them Warriors of the Sands Yes, Sultan Ranged units Sultans What does my Sultan command? Ranged units Sultans Servants of the Sultan Like sand and wind Wonder and might Lord and Master To me Warriors Borwin Yes, Sultan Like the desert wind The Sands will swallow them We serve We stand as stone Yes, Sultan It shall be so They are using God As fast as I can There will be nothing left Destroy it You are finished Warriors of the Sands Move dogs Mounted Warriors If you will it As my Sultan commands What does my Sultan command? As my Sultan commands Mounted Warriors Servants of the Sultan We stand as stone End them Mounted Warriors Move dogs Warriors of the Sands Yes, Sultan Man and Beasts Serve Like sand and wind It shall be so As my Sultan commands It shall be so It shall be so Mounted Warriors Held and Hava And I shall be so 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 Fightmen 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 We stand as stone To battle Sands consume them We serve Yes, Sultan Like the desert wind Mais uma Camelo Camelo Live Amazon Davos Voodoo мощ Mas o grande livro de cronches Faltam matar os flagelantes aqui Quarenta e sete meses Acho que já parasitei esse canal sudoeste E abriu a tweet para ver as suas lives Muito obrigado pela recepção de quarenta e sete meses A gente falou pelo apoio Estamos aí Logo menos que a Zanguinha aborda No final de semana tudo é certo aí No domingo a Zanguinha estará aí conosco Mandarei foto para vocês verem ela lá no Discord Quando ela nascer Como será minha rotina depois que ela nascer Não sei dizer Mas por enquanto estou de licença de outro cabal Porque eles dão trinta dias lá Então eu estarei trinta dias em casa Só um genote mortal É, tem que estar cuidando das minhas duas crianças Minha filha e minha esposa Cuidar dos dois bebês É, o Hobbit eu vou ler para ela Quando ela for de novo já O Hobbit dá para ler O Hobbit está com onze de vida Já faz cinquenta e sete horas Bom, nessa batalha não crachou Ué, mano, nem sei como é que esse PC liga até hoje Sério, ele me deu outro PC Eu não sei como é que aquela carroça liga Bom, vamos seguir a partida aqui Que é onde tinha crachado É, eu acho que tinha colocado aqui Depois eu vou cortar tudo Porque tinha crachado um pouco depois daqui Ah, tinha colocado aqui Devoted to Araby Lord and Master Ah, se eu tinha colocado aqui Que eu tinha até lido Que eu lembro Que isso Carpentaria Perdemos escravos por turno Pagamos cem de renda Tá, tá Carpetes feitos à mão Podem ser encontrados Em toda casa arabiana Alguns servem mais Do que apenas decoração Pode deixar isso Acho que não tem problema não Tem dois mares, é isso? É uma de corrupção de Tzint E como eu estou jogando de Jafar Provavelmente eu vou fazer isso daqui Mas acho que só posso escolher Um ou outro Seria esse ou esse Eu vou fazer o Tzint Jafar, como ele disse Não mede esforços Para suas conquistas Seja lá de onde vem a ajuda Aqui, vamos olhar para a casa de café Grandes estabelecimentos Servindo delícias Que molham a boca Bebidas exóticas servem como lugares De agrupamento social Comandante de Jyn Sufra não o maluco para viver Muita eles todos Jyn O Senhor do Serpente Eu tinha liado esses caras também que eu lembro Comandante de Jyn Você tinha colocado alguma coisa Provavelmente Ou foi na hora que eu fui dar upgrade Você que era choro Acho que foi Pô, isso que é interessante, hein Alianças pragmáticas O inimigo do meu inimigo é meu amigo Até mesmo se o amigo está fortemente mutado Relação diplomática mais 30 Com anões do caos Guerreiros do caos em Dorsk Relação diplomática mais 50 Com Skavens Mais 50 com Oráculos de Zint Ação assassinar mais 5% de chance de sucesso Linha divisão de PP mais 10% Não, vou pegar esse aí Bom pra caralho Comandante de Jyn Lachiek, qual que é o mar aqui mesmo? É bom E aqui Não é tão bom Melhor Lachiek Merikkara rises from the Submit 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 Meu conhecimento é yours Eu tenho que brigar com o Sética pelo que parece, né? Você está before the Sultan Você está before the Sultan Um, dois, três... Lorde e Master! Quem deseja ver as maravilhas do Jinn? As pessoas do Árabe, para mim! Pega o Gron! Comandante do Jinn! Se eu conseguisse fazer par esses ogres, agora eu poderia ficar recrutando mercenários deles. Quem é o que me envolveu? Eles não vão aceitar sem intensidade. É só uma pena que mesmo no Immortan Empires Expanded, a Arábia parece muito pequena. Porque se você pensar que um canto da Arábia é só para os povos da Arábia, o outro canto da Arábia é só para o... Quer dizer, um canto da Arábia é a Arábia, é óbvio, e o outro canto do deserto é o grande deserto de Nehekara. Tem o grande deserto da Arábia e a terra dos mortos, alguma coisa assim, né? Que é grande pra caramba também. Mas aqui no mapa, infelizmente, é muito pequeno. Mas... Faz parte, né? E aí, Cetra? Você não vai pegar o bagulhão? Podia, né? Uma coisa pra expandir o desert. Se o PC rodasse aquele lá do The Old World, provavelmente lá é o maior deserto, né, cara? O PC explode jogando aquilo aí. Mas pra mim é o melhor mapa... Não é mapa múltiplo, porque são um pedaço do mundo, mas... É muito bem feito aqui lá, né? Em questão de expansão, maravilhoso. Joguei na campanha dos anões lá, gostei pro caralho. O caminho do arco... Há muita honra e tradição no arco arabiano. Mais 10% de força de projétil para as unidades de arco e flecha aí dos arabianos. Carabana concluída, do volinho rabar, muito bom. Eu vou mandar outra pro dinheiro que você tem aqui. Olha que tá pagando bem aqui em cima, hein. Se a gente conseguir chegar lá numa boa. 5.100. E aí Cidade alteira e trainings, que o tecidos não éundo... É o Calabad... Torre Negro de Arca. Vamos ter um Ok Moogo Spiros aqui... O Senhor Serpente Comandante de Jyn Sim, sim, tudo bem O Senhor Serpente Eu encontro isso, excepto Poder e magia Teria que cometer atos traiçoeiros aqui Eu não sou tão jovem Não vou mergulhar disso Mas eu quero que se lasque Nós estamos aqui para ser honrados Estamos aqui para fazer nossas conquistas Devontado ao Arabe Você está antes do Sultana Devontado ao Arabe Lorde e Master Essa aqui é batalha de gargalo? As sure as the sun rises As sure as the sun rises As sure as the sun rises Tecnologia Vamos de... Redução tempo de recarga para galera de pólvora e arco e flecha Lorde e Master E os achacaminhos Exímios patrulheiros garantem que a caravana esteja sempre na rota mais segura A chance de caravana interceptar batalha Com uma emboscada menos 50% Mano, eu vou gastar escravos aqui para pegar crescimento Pegar o crescimento de Aorraic Assim a gente consegue fazer a melhoratividade mais rápido Só que mais rápido Aorraic evoluir é melhor para a gente Agora que eu vi que tem um exército aqui do Sudemburgo que sobreviveu Possivelmente vai me atacar Ok, pegaram a torre negra de arca Então Estou dedico que eu vou ter que brigar com o Cetrica mesmo Não tem como fugir Eu preciso pegar aquela cidade para fazer a missão Ah, agora pica amigão, sai daqui Vai fazer o que aqui Vamos lá Ele ainda tem povoado, por isso ele não vai se matar na cidade lá Mas ele vai ficar fugindo do Cetrica Só precisava achar umas facções do Caos para fazer comércio Com aquela... Aquele nível que a gente colocou ganhando um monte de benefício com os Caos e tudo Mas o comércio vai vir com eles Artefato das Trevas Mágicas Um grande artefato de magia negra Chegou ao nosso alcance No entanto, nós temos que decidir Qual equipamento nós vamos fortalecer Para dar à caravana uma grande chance de sucesso Em repelir ameaças Cara, vamos pegar Empunhar a destruição aqui Vai dar até corpo a corpo 10 e força de armas 20% Achou ruim Vem pra cima É só o que eu preciso Aqui há um minuto de criação Como sultan, eu aceito Forneço Você está antes do sultan Assim seguro que o sol rir Escravista temido É o Aladim Com certeza que eu coloquei isso aqui Por causa das curiosidades abomináveis desse indivíduo É que a maioria dos prisioneiros prefere morrer em batalha Vai ser capturada após batalha mais 5% Você está antes do sultan Espera a noite A gente vai atacar aqui 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 O O Grande Vizir do Árabe Eu preciso de um Escorde Summoner de Djinn Hummm 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 Não sofra o mal que morrer É você meu amiguinho Tem alguma coisa para buffar os aliados à sua volta Esse é muito bom, mas só para fogo de projétil Invocar um Ifrit de fogo 15 mil Ipsos de sal Essa aqui não precisa nem falar porque vai precisar do Ifrit Não é só pelo nome Hummm Interessante hein Poder usar a areia movedis Não fala quantos usos, ah um uso só Esse aqui também é muito bom hein Para enfrentar o caldo depois Tem muito item bom aqui velho Mas enfim, por um momento a gente não vai fazer nenhum Um outro mestre clean Só vai para cima aqui Essa bandeira aqui que é bem forte Eu vou deixar com a minha guarda do palácio eu acho Porque ela é realmente muito forte Porque ela é realmente muito forte Mas que é apagimento é anomado Bom, eles tem elefantes aqui nessa brincadeira E um monte de arqueira Mas no geral o problema são os elefantes Os reforços vão vir bem colados aqui na parte de trás deles Eles tem um exército grandinho vindo ali também Mas eu vou atacar com esse daqui Por esse portão aqui E os reforços entram por aqui E a gente se encontra nessa praça aqui central Vamos subir para a parte principal desse target Qualquer coisa que tiver bloqueio no caminho aqui Os caras de Napalm vão explodir Não haverá nada Não haverá nada Sim, Sultai Nós castamos a morte como a chuva Muita, cachorros Eu não Você pode colocar alguma coisa perto da Bretonha? Ele só é mais brilhoso Não tem muita diferença Unidade de armadilha, Sulta Isso será mesmo O que meu Sulta comanda? Como a sanda e o vento Isso será mesmo Vámonos! Harry! Para mim, guerreiros! Fora! A chave é o sonho! Para mim, guerreiros! Comandante de Jeans! Guerreiros dos sonhos! Senhor e mestre! Peça não, gordinha! Eu vou destruir eles! Comandante de Jeans! Enda essa existência infantil! Como o vento deserto! Fora, soldados! Mas meu sultan, comandante! Para a batalha! Nós estamos como estourados! Sultãs de unidade! Dê-los não um quarto! Fora, soldados! Como certos que o sonho! Você vai ter que ver! Olefante! O Supremo Wizard! Calma aí! Sim, sim, tudo bem! Ocorro! Onde essas coisas? Quebra como o senhor? Ele conhece a cor em mim! Você conhece a espécie de fogo! O Senhor, o serpente? O senhor? Onde você está tecido? Eu não sei. Pedei para ele desse cara aí, Rafael! Ele pediu polícia! O que é isso? Come on! A vida em deserto! Por um sultãn! Próximos, sultãs! Se você quiser! Moradores das Sãs! Nós nos servimos! Como meu sultãn! Come on! Nós estamos como fãs! Próximos! Próximos! Nós estamos terminados! Se você quiser! Para um sultãn! Nós estamos no fim! Vamos no fim! Vamos no fim! Vem! 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 Vamos no fim! Vem! Vem! A valeria é do que o seu de fronteiro Sãs confundem, eu vou caster Wanton slaughter Warriors of the Sãs, we serve For the Djinn Raised unit sultan Forward soldiers Lord and master Devoted to army, we stand as stone Servants of the sultan You will feel the sting of the scorn Attack Warriors of the Sãs For the sultan It shall be so Forward soldiers There will be nothing left Forward soldiers There will be nothing left Forward soldiers It shall be so To me, to me Lord and master To me, I got forward We stand as stone Yes, sultan It shall be so For the Djinn Men of Arabi Destroy everything Warriors of the Sãs If you will it If you will it Yes, sultan Yes, sultan To battle For a sultan O elefante Não morreu ainda Move dogs Devoted to Arabi I got forward I got forward Lord and master Lord and master Ou End the And the Off weres To the Djinn Três crimes de guerra foram cometidos aqui, tá? Agora seis. Não haverá nada left! Teros alcançado! Devolvido a Araby. Matar! Lorde e Master. Eu vou destruí-los. Os sanguinhos vão se apagá-los. Mano e espírito, serve! Sim, sultan! Quanto desculpa! O reino foi derrubado! Ele serve, se você quiser! Para o djinn! Fora, soldados! Vai ser assim! Nós derrubamos a morte como a rainha! Vai atacando fulido! Devolvido a árabe! Guerreiros dos santos! Como o meu sultan comandou! Guerreiros! Olhe para mim, glorioso! Olhe para mim, glorioso! Olhe para mim, glorioso! Senhor e mestre! Mano e espírito, serve! Para batalhar! Poder! Poder! Destrói tudo! Por lá! Por uma vez! Então, meio tudo igual aqui, hein? Poder! 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 Para mim, Guerreiros, avançando, eu vou! Guerreiros das Sãs! Servantes do Sultan! Sim, Sultan! Para tentar franquear os caras ali que estão na ponte Antes que nós sejamos franqueados, o que eu acho que vai acontecer Eu estou indo! Nós estamos como pedaços, montados de guerreiros Como o vento de deserto Como a sanda e o vento Unidade de um, Sultan Para para, guerreiros! Para mim, guerreiros Nós servimos, se você quiser! O que é que vai acontecer? Deu! O que é que vai acontecer? Demônio, guerreiro! A Vinceração As Sãs consumam eles As Sãs vão atrapalhar eles Para mim, guerreiros É aquele que não acaba mais Se você quiser Warriors of the sands Sim, sultan Sim, sultan Like sand and wind We stand as stone Warriors of the sands As my sultan commands Attack I am power To battle Chaos comes We cast death as rain Warriors of the sands Servants of the sultan What does my sultan command? End them We cast death as rain Forward soldiers Devoted to Arabi Forward I go Mounted warriors We stand as stone If you will it For a sultan Mounted warriors Ranged units sultan There will be nothing left Yes, sultan If you will it Move dogs Warriors of the sands Lord and Master We stand as stone We stand as stone To battle You will feel the sting of the sultan End them Oh 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 Tiro Como foi? Restare Como o meu sultan externa Muito obrigado Eu quero Eu moro para chegar aqui Mas eu cheguei Mas eu cheguei Não há dúvida ını do que tem o chapéu verde Cercado, cercado Escorrendo O que tem o que que fazer? Parece que tira pressão só Agora tem flecha comendo também O que é meu sultan? Estou pensando aqui, se a C.A. vai ter o culhão de fazer o Medieval 3, se você for cruzado e os J.A., será que eles não vão ligar para isso? É bem provável Estar no cenário atual do geopolítico do mundo é bem provável Sim, sultan, como a sanda e o vento Move dogs It shall be so Ranged units sultan Like the desert wind Forward soldiers Ranged units sultan Move dogs Forward If you will it End them Yes sultan Ataca 7-7s de J.A. descendo por você Aventa e slaughter Warriors of the sands Menos de árabe Como meu sultan comandou Mounted Warriors É uma pena também se eu tivesse ainda algumas unidades de escravo para trazer aqui, né? Umas 5 Mas é muito mais honesto Devoted Ao árabe Oh! Sim! Destruir tudo same ow Ele verfia uma roupa, pode? Para o djinn, se você quiser. Nós servimos. Fora-se, soldados. Como sand e weed. Morreros das sandas. Nós servimos. Nós servimos. Para mim. Para mim. Nós estamos como estona. Não há nada mais. Vê-me, deuses! O que é o meu sultan comandante? Fora-se, soldados. Como o meu sultan comandante. O que é o meu sultan comandante? Devolvido para o árabe. Isso é o meu sultan comandante. Eu vou. Fora-se. Eu vou. Demônio-princo. Servantes do sultan. Sultana-se, soldados. Enda-se. Música Move dogs! Like the desert wind It shall be so It shall be so Mounted warriors You will feel the stench of the Skirkbulin Demon Prince If it's the right side O cavalo tinha ido aqui, eu vou! Para o Djinn! Morreros montados! Nós estamos como uma pedra para a batalha! Sim, sultan! Como meu sultan comandou! Sim, sultan! Enda-los! Para mim, como os sonhos passam... Morreros dos sonhos, mova-os! Se você quiser, os sonhos consumam-los! O DEMON PRINCE! Enlouque-se! Total! Power! Acabou os arqueiros, não é isso? Não acaba os caras, mano... Eu estou adorando, porque isso realmente é uma batalha de cidade, né? Não tem que ser fácil como uma cidade, tem que ser trabalhoso! Para mim, o que é? A batalha... Se você quiser... Não sei se você quiser, não sei se você quiser... Como meu sultan comando... Não sei se você quiser... Mas tem que serreat... Que o meu sultan comando é? Eu não sei como as pessoas não gostam dessa batalha, que é uma comunidade maior... Warriors of the Sands! Como o meu sultan comandou! 7-7s of the genes descendo em você! Servantes! Para a batalha! A batalha está fechada! Vem! Vem! Já matarei de 6.000 arabianos no geral, praticamente. 7.000, né? 7.000 arabianos. 3.600 de cada lado. 준ã родardas 7.000 arabianos 8.000ـ 8.000 8.000 E Wesley? Essa batalha toda vai ser só um vídeo, basicamente, isso aqui é bom. Tá bem decepcionante quando você tá numa batalha mega importante e a batalha dura 5 minutos. Mas é que eu sei onde tem reis da tumba na vida real, você quer saber? Cara, eu não, pra que eu vou querer saber isso? Eu não vou lá ver mesmo? Já aprendi com o trailer, já que você não deve invadir a tumba dos caras, não precisa ir lá pra ver não. Quanto de dano esse cara deu, velho? 14 mil? Um dos reis da tumba é o atual presidente dos Estados Unidos? Ah, isso é verdade. Ali é com certeza, mano. Boa. Boa.